Olá, turminha do primeiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, pra eu estar preparando esse vídeo aqui pra vocês, pra relembrar um pouquinho os assuntos que nós estudamos no primeiro bimestre de matemática, que são os conteúdos da avaliação de vocês, tá bom? Então, antes de fazer a provinha, assista esse vídeo, que ele vai te auxiliar bastante na hora da prova, tá certo? Um dos assuntos que nós falamos sobre foi o caminho mais curto e o caminho mais longo. Então, olha só, aqui nós temos a chapéuzinho e ela precisa chegar até a casa da vovó. E ela tem dois caminhos, esse aqui é o mais curto, que ela vai gastar menos tempo pra chegar lá, e esse aqui é o mais longo, olha o tanto de voltas que ele dá, ela vai demorar bem mais tempo pra chegar lá. Então, quando nós falamos em caminho mais curto, ele é o mais abreviado, é o que a gente consegue chegar mais rápido, né? E esse daqui é o mais longo, demora mais tempo pra chegar. E olha só, aqui nós temos a vovó, a mamãe e a chapéuzinho. E nós aprendemos também sobre alto e baixo. Qual dessas três aqui, a chapéuzinho, a mamãe e a vovó, é a mais baixa? A chapéuzinho é a mais baixa, ela é a menor. E a mais alta é a mamãe do chapéuzinho, que olha só, ela é bem maior, né? É mais alta do que a vovó, mais alta que a chapéuzinho. Então, a chapéuzinho é mais baixa e a mamãe é mais alta. E olha só, se nós fôssemos colocar as personagens em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, primeiro viria a mamãe, depois a vovó e, por último, a chapéuzinho. Agora, se nós fôssemos colocar em ordem crescente, então, primeiro a chapéuzinho, depois a vovó e depois a mamãe. Ou seja, que nós organizamos da mais alta para a mais baixa e, depois, da mais baixa para a mais alta. E olha só, a dona baratinha, ela foi comprar uma saia. E aqui, ó, tem os três tamanhos das saias. Aqui, nós temos uma saia média, que é o tamanho intermediário entre o pequeno e o grande. Então, aqui nós temos três tamanhos de saia. A menor, que é a pequena. Aí, depois vem a média. E a maior, que é a grande. Outro exemplo de pequeno, médio e grande é aqui com os ursinhos, ó. Então, o filhinho, ele é pequeno. A mamãe é média e o papai, ele é grande, ele é o maior. E aqui, nós temos três cadeirinhas, ó. A pequena é do ursinho, a média é da mamãe e a grande é do papai urso. Turminha, outro assunto que será abordado na avaliação de vocês também, são sobre os números ordinais. Olha só, então, aqui, ó, nós temos uma fila de crianças para comprar pipoca. Olha só, aqui, nós temos a primeira da fila, a segunda, a terceira criança, a quarta criança e a quinta criança. Olha só, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco crianças. E cada uma delas está em uma posição, como nós já falamos, né? Essa menininha aqui está em primeiro, o que vem depois dela em segundo, certo? Aqui embaixo, ó, no livro de vocês, lá na página 39, aqui nós temos os números ordinais até o 10. Então, vocês podem estar indo lá, dando uma conferida, tá? Aí, depois do quinto, vem o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Olha só, vocês estudando um pouquinho sobre esses conteúdos aqui, essa revisão que a PRO fez, vocês vão se sair muito bem na avaliação, tá certo? Então, um beijo para vocês, boa prova, tá bom? E boa sorte para vocês!